Oi pessoal, agora é sexta-feira, dia 7 de julho. Estamos aí chegando na véspera da festa da Laiane e eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui ó, agora já é umas 11 horas da noite e a gente tá recortando os adesivos pra colocar nas sacolinhas ó, que eu comprei na Bibi Brinds, e eu tô recortando todos os adesivos ó, alguns foram, eu imprimi em papel fotográfico, adesivo, e outros foi no fosco mesmo ó, esse aqui tá no fosco mesmo, e daí eu tô fazendo isso, tô com bastante sono, cansada, porque amanhã sábado eu trabalho, amanhã, mas vai dar certo né, aí lá em cima da mesa já estão, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, já estão todas as, opa, não consegui, já estão todas as caixinhas já com doce, eu vou agora parar pra gravar o vídeo pra vocês, a Laiane tá ali montando as caixinhas da Fastcolor ali ó, colocando doce, e agora o que vai faltar vai ser decorar o local que eu pretendo decorar já amanhã pra domingo dar uma descansada, então eu vou continuar fazendo aqui e continuo já mostrando pra vocês os preparativos da festa da Laiane, fiquem aí comigo, eu vou colocar a baula e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Oi gente, na verdade não deu pra mostrar detalhes de como foi meu dia hoje, porque hoje é sábado, véspera da festa da Laiane, eu trabalhei hoje de manhã, mas daí eu cheguei e fui no salão depois, mas aí eu cheguei e vim aqui, ainda a gente vai tirar roupa, vai tirar bastante coisa. Eu vim aqui, a gente tá terminando de montar a decoração, ó, mas a princípio ela ficou assim, eu vou trazer mais nichos da minha casa pra tá colocando aqui, pra ficar bem legal a decoração. Ainda estamos colocando as coisinhas na mesa, estamos organizando, a Yasmin tá jogando o joguinho ali, a Yasmin machucou a testa, levou ponto, né filha? Tudo isso aconteceu na véspera da festa, gente, tudo pode acontecer na véspera da festa. A Laiane tá ali toda descabelada de tanto me ajudar, tia Sara tá me ajudando aqui com as bandejas, limpando bandejas que estão com pó. Aqui tá o tecido, gente, ó, vocês não vão acreditar, mas o vestido que a Laiane vai usar na festa não foi feito ainda, é que a minha mãe e a minha irmã, que são costureiras, vão fazer o vestido, mas o tecido, olha que lindo, tá aqui em cima, a minha mãe daqui a pouco tá chegando, olha que lindo o tecido, olha a estampa. Aí tá aqui em cima, daqui a pouco elas vão pegar, vão tirar as medidas da Laiane pra fazer o vestidinho, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Aaaaaaah!